Você entenda isso. Pois bem, a nossa aula de hoje, eu vou começar a tratar para vocês hoje sobre um tema que está relacionado a um livro, na verdade é um capítulo de um livro que eu queria tratar com vocês, que é sobre ética nos negócios. Por que ética nos negócios? Você está se transformando e você está se transformando em uma área específica, em uma área de atuação específica, que a gente chama de ética nas relações negociais. Então, aqui eu queria trazer para você o capítulo 6 do livro Ética Profissional, um livro bem interessante da Maria Cláudia Rodrigues. E queria trabalhar com vocês esse capítulo nesta noite, para a gente encerrar basicamente tudo aquilo que nós já vimos sobre ética profissional. Claro que próxima semana vai ter mais alguns materiais para você estar estudando, lendo alguns artigos, talvez algumas outras vídeos-aulas, não online, mas pré-gravadas, para que você possa interagir com o conteúdo. Lembrando que próxima semana nós teremos a nossa avaliação. Por exemplo, nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos tratar exatamente da ética aplicada às relações negociais e pretende se apresentar as vantagens e desvantagens da ética nas relações de negócio, né? Porque a despeito de você estar estudando, você é acadêmico, você está estudando para formar-se em uma determinada profissão, contábil, nutricionista, psicólogo. Então, essas questões, elas estão relacionadas, simplicamente, a isso aí. Ok? Então, eu vou trabalhar com vocês nesta... nesta aula de hoje, sobre... Nesta aula de hoje, sobre... Nesta aula de hoje, estou muito gripado, eu peguei uma gripe e riram. Mas é basicamente isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês na nossa aula de hoje. O internet, o internet não ajuda em nada. Pois bem, vamos trabalhar aqui, vamos esquecer um pouco esse negócio da internet, vamos tentar ver se a gente consegue transmitir bem a nossa aula, tá bom? A questão é, por que ética nos negócios, gente? E a resposta a esta questão, nos parece, é a chave para as relações negociais sejam traçadas de forma ética e coerente com a cultura da empresa que você pretende trabalhar, do negócio que você pretende entrar, no mercado que você pretende ser um empreendedor, né? A empresa é um sistema aberto e, como tal, recebe influência de seus stakeholders, né? Ou comidade, agentes públicos, clientes internos, clientes externos. Então, tudo aquilo que você vai produzir, você vai produzir para um público. E esse público é o seu público-alvo que vai te trazer retorno garantido financeiro posteriormente. Levando em conta que a empresa é um sistema aberto, compreendo que as decisões tomadas pelas organizações têm repercussão no ambiente, em que as decisões são tomadas pelas organizações e têm repercussões no ambiente, em que atua a comunidade e, portanto, suas decisões são de responsabilidade social e também de responsabilidade ambiental, né? Então, quando eu olho para a empresa, para a empresa como organismo que agrupa vários indivíduos que vão trabalhar ali dentro, eu preciso entender que ali dentro daquele ambiente trabalhista eu tenho uma ética a ser portada, uma ética que deve ser seguida, uma ética que deve ser trabalhada, ok? Para Sorin, né, ele escreve dizendo o seguinte, que as decisões afetam o Startup Holders, que são os agentes que mantêm vínculos com a própria empresa. Assim, segundo este autor, na empresa temos trabalhadores, gestores, proprietários... Deixa eu jogar essa tela para cá. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra para mim, porque... Isso, está ótimo. Então, ele vai falar exatamente isso, que há trabalhadores, há gestores, há proprietários, na parte externa, encontre os clientes, fornecedores, prestadores de serviços, autoridades governamentais, credores, concorrentes, mídia, comunidade local, entidade, sociedade civil. Então, tudo isso aqui, gente, faz parte do seu mundo de atuação profissional. Tudo isso aqui faz parte do seu mundo de atuação profissional. Se você não levar isso em consideração, você vai ter problemas de situar o seu campo de trabalho e aonde colocar a sua prática ética, naquilo que você pretende desenvolver. Nesse sentido, conforme Sorin, em um ambiente competitivo, as empresas têm uma imagem a resguardar, uma reputação e uma marca. Então, quando eu penso desta forma, quando eu olho por essa perspectiva, quando eu olho por essa maneira, eu vou entender que uma empresa como tal, ela tem tudo a ser feito, tudo a ser colocado, a ser resguardado, a imagem dela. Então, isso se chama-se imagem ética, ou vislumbre ético, aquilo que a gente chamaria de a ética da aparência, a ética da instituição. Essa questão é importante para nós, como comunidade, como povo e tudo mais. Ok? Muito bem. Então, além disso, os clientes, a comunidade e a mídia influenciam também a empresa que pode sofrer boicotes na compra de seus produtos. Por exemplo, nós podemos ver aqui algumas coisas. Um exemplo disso seria o seguinte. Na primeira página de um grande jornal de circulação do interior de São Paulo, a foto de uma mulher careca, afirmando que ficou assim, logo depois de usar o shampoo da G.S. Leiver, o shampoo seda, uma das suas principais marcas e líderes no segmento, desencadeou uma reação imediata da empresa. Os gestores da G.S. Leiver fizeram consultas ao seu laboratório, mandaram recolher os produtos para análise e despacharam um médico, independentemente, e um advogado para a cidade interioriana. Em algumas horas, respiraram aliviados. A mulher raspara a cabeça. Mesmo assim, a G.S. Leiver teve de responder um inquérito policial e definir uma estratégia de comunicação para dirimir quaisquer dúvidas. Então, você tem um produto que você quer comercializar a partir da sua profissão. Você aprende. E aí você tem que criar uma imagem. Quando você cria essa imagem, você não pode quebrar essa imagem por qualquer coisa. Às vezes, haverá a famosa calúnia, a difamação, o dissimidício, o engordo, o engano, né? No nosso país, é muito comum essas coisas, que não deveriam ser normal, não deveriam ser natural, mas isso não é uma coisa comum no país, no país como o nosso. Desculpem. E isso é perigoso, né? Para Soran, quando ocorrem escândalos sobre empresas que cometem atos imorais ou indôneos, eles geram altos custos, multas pesadas, quebra de rotina, baixa moral dos empregados, aumento da rotatividade, dificuldade para recrutar funcionários qualificados, fraudes internas, perda de confiança pública na reputação das empresas, entre outros. Então, por exemplo, quando você tem um produto que está no mercado e que você começa a achar defeito no produto, ou porque mal uso seu, você não sabe usar o produto, ou porque você não se empenhou em desenvolver um produto bom, então, a tendência é as pessoas boicotarem aquele produto, tratar aquele produto com desdém. Vou dar um exemplo aqui para nós, alunos aqui no ambiente virtual, né? Eu sou professor de ambiente virtual, tá? E sou professor de ambiente presencial. Lá na FAG, por exemplo, tem muitos alunos que estão fazendo essa disciplina via AVA. Alguns acharam que seria bem interessante que fosse, assim, presencial, no tete a tete, né? Eu também acho que seria interessante presencial. Entretanto, alguns alunos passam por mim, mas eu não sei que são meus alunos. Eu não conheço todos. Eu conheço alguns alunos, eu não conheço todos alunos. Eu tenho 116 alunos na minha disciplina aqui de ética profissional. É muito aluno. Essa é uma das razões, porque demora as nossas notas a serem lançadas, tá? Eu estou tentando me esforçar ao máximo para poder lançar as notas de vocês, para vocês saberem qual é a situação de vocês realmente no curso, tá? Então, algum problema no AVA, alguma dificuldade no AVA, um problema no ambiente virtual de aprendizagem, alguma dificuldade nisso. Então, o que você faz? Você boicota a ferramenta, você boicota o sistema, você diz que não presta, que não vale nada, que não sei o que. Não é bem assim, tá, gente? Eu trabalho com o sistema de aprendizagem virtual há mais de dois anos, né? Estou me especializando na ferramenta que utiliza o AVA, que a gente chama de Moodle. Então, o Moodle é um sistema de código aberto, né? Então, a gente está trabalhando, estou me especializando para poder ajudar as faculdades onde eu trabalho a melhorarem a qualidade do AVA nesse sentido. E uma das maneiras que a gente encontrou foi fazer esse tete-a-tete ao vivo para transformar a minha sala de estar, essa aqui é a minha sala de estar, na minha residência, na sua sala de aula, onde você estuda, onde você mergulha, onde você aprende. Então, a qualidade do serviço, da imagem que chega até você e pode estar valendo tal, não é por causa do AVA, mas é por causa da internet meio que é horrível. A minha internet é péssima de transmissão de streaming, né? A transmissão de streaming é via esse vídeo que você está sendo no AVA. Ele está sendo transmitido via youtuber. Então, o youtuber está jogando streaming. A minha internet não consegue produzir streaming suficiente para jogar via youtuber. E, às vezes, você fica enfrentando o chamado book, né? O book é essa congelação de tela, a tela é congelada. O computador que eu uso, ele é muito antigo, ele também prejudica muito nessa produção de trabalho. Então, eu estou usando um celular melhor para poder fazer essa transmissão. Está sendo feita via celular para você, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso de maneira muito básica, muito clara. Ok? Então, é isso que a gente precisa considerar. Então, quando você tem uma imagem, você não pode, você tem que zelar para que ela não seja desconstruída. E você também, do outro lado, você não deve, de igual modo, como tanto você quanto o produtor e aquele fornecedor de serviço, você não pode fazer isso com o seu produto, deixar o seu produto cair no desdém. Mas, também, você não pode, como consumidor, tentar provocar o desdém de algum produto. É o caso como você tem aqui, o caso do AVA. Você não pode desfazer do AVA porque você tem uma dificuldade com ele ou porque acha que os professores do AVA são impessoais. Pelo menos, eu tenho que ser o mais pessoal possível com os meus alunos. Quem me conhece sabe disso, eu tenho que ser o mais pessoal possível. Tenho meus defeitos, tenho minhas falhas e tudo mais nesse sentido, ok? Então, é isso que a gente tem que entender, como nós vemos o caso da Geise Lever, né? Geise Lever, né? Geise Lever. Para a SOR, mais uma vez, quando ocorrem escândalos sobre as empresas que cometem atos imorais ou indôneos, eles acabam tendo esses altos custos, multas pesadas, quebra de rotina, baixa moral dos empregados, tudo isso aí é terrível, né? Nesse sentido, a ética nos negócios, gente, busca estudar e tornar legível a moral vigente das empresas capitalistas contemporâneas e, em particular, a moral predominante em empresas de uma nacionalidade específica. Por exemplo, o que o SOR está colocando para nós, né? O SOR coloca aqui para nós. Ele coloca uma coisa muito pertinente a nós. É que, para a gente conhecer a ética, nós precisamos entender, tornar de maneira legível a moral vigente as empresas capitalistas. Aí, você que já veio da escola pública, você que já estudou aí essa coisa de capitalismo, proletariado, marxismo, que o nosso Congresso Nacional foi homenagear o Karl Marx, que foi um cara que, sinceramente, teve... O marxismo não serve como orientação para ninguém, tá? Mas, por exemplo, quando você trabalha a ideia de capitalismo, eu recomendo a leitura do livro A Ética do Capitalismo, né? Não sei quem já leu esse livro, né? A Ética do Capitalismo. Eu sei que você já leu, por exemplo, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, né? Tem aquele também, A Moral do Capitalismo, né? Na verdade, é a Moral Capitalista. Eu acho que é isso, o nome do Iverca Moral Capitalista. Estou entendendo daqui, mas é a Moral Capitalista. Então, você passa a entender que, por exemplo, que o capitalista, o capitalismo, trabalha com uma moral muito interessante em relação às empresas, né? Muito bem. Portanto, deve-se compreender que em cada sociedade existem normas, normas sociais, pautadas em ações que expressam valores balizadas, definidas por uma coletividade qualquer. Para guiar o comportamento, tais exigências tornam-se obrigatórias às condutas e operam como fatores de coesão social ou como regras de convivência, visando a coexistência entre interesses contraditórios. Por exemplo, ele coloca aqui umas normas interessantes. O senhor coloca que as normas sociais são acatadas por três razões. Primeira, é a convicção de que a vida em sociedade requer respeito às regras de interesse comum. É o caso das normas morais. Essa convicção decorre da sociedade ou da reflexão da sociedade. Aqui que nós falamos, né, na aula passada... Gente, vocês me permitam atender aqui o telefone, por favor? Alô? Gente, a ética chamada ética formal se aplica especificamente à ética dos negócios, né? Que é a convicção de que a vida em sociedade requer o respeito às regras e interesses comum. Aquilo que é comum precisa ser respeitado nos interesses, por exemplo, as normas que são morais, né? O decálogo, os dez mandamentos, você viu lá a questão dos dez mandamentos, você vai perceber que aquilo ali é o padrão moral de toda a sociedade ocidental. Essa convicção decorre de que a sociedade ou da reflexão segundo a submissão aos agentes diante da ameaça representada por sanções que a coletividade pode exercer. É o caso das normas jurídicas. Então, você tem uma norma jurídica sendo atuada na sua sociedade, no seu ponto, na sua empresa, você precisa aprender a respeitar essa norma jurídica porque essa norma jurídica é fundamental para a sua existência como indivíduo, ok? É isso que a gente tem que entender como proposta, né? Muito bem, agora veja bem, se eu tenho que submeter a essa atividade, a terceira questão que eu tenho que fazer para exercer uma ética profissional nos negócios é que a adesão motivada pela necessidade de identificar-se e pertencer a dada coletividade. É o caso das normas de etiqueta. Então, eu preciso ser uma pessoa que tem normas de etiqueta. Minha mulher diz que eu não sou um cara muito ético, né? Eu não tenho muita etiqueta, na verdade, não é ético, mas etiqueta eu não tenho... Socialmente, eu não sou um cara muito das regras sociais, né? Aquela coisa de comer com isso, comer com aquilo, não. Se me der para eu sentar e comer numa mesa, eu vou comer com garrafo e faca. Eu aprendi a comer assim, com garrafo e faca. Mas talvez a maneira como eu como você não goste, né? Talvez você... Eu tenho gente que corta a carne de um lado, tem gente que corta tudo de outro. Então, eu não sou muito ligado a essa questão de etiqueta, etiqueta, né? Isso. É um problema sério na minha vida, né? Então, as normas da coletividade impõem-se sobre isso. Agora, muitas iniciativas voltam-se para a criação de ações eticamente responsáveis. Entre elas está o cadastro de empresas pró-ética, ou seja, a favor da ética. As empresas que são a favor da ética, elas vão trabalhar com cadastro que vão colocar pessoas que estão ligadas a alguma questão ética. A controladoria geral da União, desculpem, em parceria com o Instituto Etos, passa a divulgar uma lista de empresas etos do Brasil denominada de Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e com a Integridade. Cadastro de Empresas Pro-Ética é uma boa ideia, porque você vai ter lá, você vai criar o seu consultório, né? Você é psicólogo, você vai criar uma empresa. Você tem que entender que você vai formar uma empresa, né? Você é contador, você vai criar uma empresa. E aí você se cadastra ali no Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética, porque você vai mostrar para o seu cliente, paciente, cliente, paciente, cliente, consumidor, como alguém que está preocupado em fazer o que é certo, fazer o que é correto, o que é verdadeiro para ser feito. Isso aí é importante para a gente, como consumidor, e para você, como fornecedor de serviço. Agora, essa iniciativa busca analisar e divulgar as empresas engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais. Conforme a Controladoria Geral da União, esse cadastro tem como objetivo de dar visibilidade às empresas engajadas voluntariamente a prevenir a corrupção e a promover a ética e integridade no meio corporativo. Nesse sentido, a adesão à lista de empresas pró-ética busca o seguinte. O que uma empresa deveria buscar quando me afiliasse a um, me cadastrar a um órgão desse? Primeiro, ele procura no cadastro daquela dita empresa, daquela dita ação, daquele dito serviço, consolidar e divulgar as relações da empresa que adotam voluntariamente medidas reconhecidamente desejadas e necessárias para se criar um ambiente de integridade e confiança nas relações entre o setor público e o próprio setor privado. Então, primeira questão. Você quer ser um profissional nos negócios? Você tem que ter ética. Eu lembro que quando eu estudava na faculdade, tinha um rapaz que disse assim, a gente trabalha, mas a gente só trabalha a partir de uma perspectiva de que quando as coisas estiverem dando certo, a gente conseguir nome, conseguir padrão, status, nós vamos parar de produzir o produto nosso com maior qualidade, porque nós já temos os nossos clientes, já nos tornamos sustentáveis. Gente, isso aí é pura balela, isso aí é pura besteira, isso aí é não agir de maneira ética. Então, quando é que eu não ajo de maneira ética, professor João? É quando você decide não consolidar uma relação na sua empresa de moralidade. Entendeu? Quando você não quer fazer uma questão de moralidade, você vai ter um problema muito, muito, muito sério para a sua empresa. O segundo critério, o segundo passo que você vai ter vai ser um outro passo que é importante. é conscientizar empresas de seu relevante papel, relevante papel, no enfrentamento da corrupção, no enfrentamento da corrupção ao se posicionarem afirmativamente pela prevenção e pelo combate de práticas ilegais e antiéticas em defesa das relações socialmente responsáveis. Então, eu preciso, como um profissional nos negócios, ser ético também nisso. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque se eu não trabalho desta forma, eu vou ter algum problema mais adiante, que é o problema de que o meu retorno, que eu quero conquistar o meu cliente, o meu paciente, eu não vou tê-lo. E eu não vou ter o mal adequado no sentido de tratar bem o meu negócio, ok? O terceiro passo para você cadastrar a sua empresa nesse órgão de empresas comprometidas com a ética, propriamente dito, integridade, é aumentar no âmbito do setor privado a implementação de medidas de promoção da ética e integridade e contra a corrupção. Agora, deixa eu colocar esse aspecto aqui importante para a gente. O setor privado, gente, é o setor menos corrupto que existe nesse país, nessa nação. O setor privado se torna corrupto quando ele se associa ao setor público. E quando o setor público não é tratado com dignidade. Quando você vai estudar, ah, eu estou estudando aqui psicologia, mas quando eu me formar, eu não vou abrir consultório, não. Eu vou abrir um, quando eu abrir um concurso para psicólogo, para trabalhar no CAPS, trabalhar no CRAS, trabalhar onde tiver oportunidade, eu vou lá, porque lá é do governo, lá é alguma instituição governamental, porque lá eu vou ter uma chamada estabilidade no trabalho. E aí você entra, graças a Deus, você consegue entrar numa estabilidade de trabalho dentro do ambiente público. Mas dentro desse ambiente público, você verá uma outra coisa. A propina, o furto, o desvio dos recursos públicos, porque eles não são respeitados. O bem, ele não é respeitado. O patrimônio não é respeitado. A propriedade, ela não é respeitada. Diferente do setor privado. A propriedade privada, ela é respeitada. Pense um cara que está no governo, um cara que administra o governo, um cara que administra uma empresa. Eticamente, os dois deveriam agir de maneira igualitárias, eticamente falando. Mas, por exemplo, esse cara aqui, que é do setor privado, ele vai saber qual é o limite dele que ele tem, até onde ele vai, até onde ele pode investir. Esse aqui não. Esse aqui vai sair jogando cheques sem fundo e tudo mais. E vai dar um endividamento daquele órgão público muito gigantesco. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por uma simples razão. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho quatro cômodos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cômodos. Eu tenho seis cômodos aqui na minha casa. Pequenos, claro. Eu estou falando com vocês aqui, tem uma meia luz ligada na sala, aqui no ambiente da sala onde eu estou. Existe mais uma luz ligada no corredor entre o sanitário e a casa. Então, eu sei que estou consumindo aquela energia ali. que dá um reflexo de luz melhor para cá. Mas, por exemplo, no ambiente público, o que é que acontece? Você chega no ambiente público, o que é que vai acontecer naquele ambiente público, gente? Vai acontecer uma única coisa. Qual é a única coisa que vai acontecer? Simplesmente, um ambiente público onde tem, não tem lugar. Lá está uma, não tem ninguém ali naquele espaço, mas está uma luz lá acesa. Porque o ambiente é público. O setor é público, ele não é privado. Agora, vai no ambiente privado. O ar está vazia, as luzes estão apagadas. Porque o que eles dizem? O povo que paga. Quem não lembra lá do problema do Mensalão, quando o Zé de Seu foi pego lá no Mensalão? E o Zé de Seu foi dar um discurso de assim, o povo brasileiro paga, mas paga mal. Veja a mentalidade que se tem no setor público para essa esfera. É claro que eu estou usando de generalizações, mas uma generalização que está muito visível, muito palpável. A gente percebe isso de maneira muito palpável aqui. Filosoficamente falando, isso aí você percebe de maneira muito nítida aqui. A deutologia passa longe desses caras que não querem tratar bem o bem público. E aí te vende a imagem que o que é público é melhor e o privado não presta. Não, o que é privado é melhor porque ele gera concorrência. O público gera a ditadura monetária. Aí você vai ver isso mais adiante estudando. Você vai descobrir isso com um pouco mais de estudo e entendendo mais um pouco sobre isso. Então, quando ele propõe aqui que eu devo fomentar no âmbito do setor privado a implantação de medidas e produção de ética, integridade contra a corrupção, ele está dizendo assim, parece que o setor público é mais puro, purista. Não é. O setor público é um setor que é mais corrupto que a gente tem nessa nação chamada Brasil, que é um país de sofredores, de guerreiros, de heróis que lutam, que batalham para ter alguma coisa nessa nação. Tire você, por exemplo, aluno aqui do curso de ética, que está aí, metendo a cara nos livros, estudando, para ser um bom profissional e sabendo que, diante, as pessoas não vão valorizar seu trabalho porque preferem ir mais para o caminho da corrupção do que propriamente para o caminho da integridade na prática profissional. Ok, vamos agora seguir aqui para o quarto, o quarto ponto aqui importante para a gente. É entender que reduzir os ricos de ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor público e o setor privado. Pronto, aqui é outro problema que a gente tem que trabalhar, né? Você vai montar seu negócio. Você vai montar seu negócio, ok? Você acaba de montar o seu negócio e aí você monta o seu negócio e você tem que fazer com que o seu negócio sofra o menor índice de risco de fraude e corrupção dos seus funcionários ou daqueles que você confia ou delega atividades e poderes. Esse é o ponto, meus alunos, que a gente precisa considerar. Então, a ética nos negócios é tão importante porque a gente precisa zelar pelo que é público e zelar pelo que é privado. Aquilo que pertence à coletividade é aquilo que me pertence. Por exemplo, eu tenho uma plataforma EAD também, como tem a nossa faculdade. Então, eu zelo para que ela seja a mais íntegra, a mais competitiva, a mais trabalhosa, a que tenha a melhor ordem, a melhor organização. Então, assim, faço com o setor privado também aqui com vocês. O setor público, se eu trabalhar no setor público, eu também vou fazer do mesmo modo que eu faço aqui. Eu não tenho problema. O mesmo conteúdo que eu estou dando para vocês aqui, eu estou dando em outra faculdade. Então, o mesmo conteúdo que vocês têm aqui é o mesmo conteúdo que eu passo para um outro alunado que faz comigo, VEAD. Então, é preciso ser o profissional ético mesmo nos negócios, ok? Para o seu conhecimento, busque informar-se sobre a organização de que já aderem a listas de empresas e ações eticamente responsáveis. Então, eu quero saber se aquela empresa, aquela empresa que me fornece o serviço, me fornece o produto, ela é ética. Então, o que é que eu vou lá? Acesso e procuro saber se, de fato, aquela empresa está cadastrada como uma empresa ética, como uma empresa que está, de fato, atuando eticamente dentro dos meus, dentro dos propósitos dos quais ela é colocada, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Seguindo aqui, gente, eu ainda... Por que ética nos negócios? Segundo, porque as negociações ganha e ganha. Você não perde nas negociações, né? Às vezes você pensa assim, ah, rapaz, eu quero... Eu queria... Eu sou um contador e estou querendo trabalhar nessa área aqui, mas, rapaz, o meu cliente chegou e não... Não, você tem que ser ético nisso, né? Tem que ser ético nesse aspecto. Colvary, em 2003, ele linceu o famoso livro, Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Ele nos recomenda a negociação ganha-a-ganha, ou seja, de um acordo que implica que ambas as partes envolvidas em qualquer negociação devem sair beneficiadas. Lembra aquelas promoções, assim, que o cara coloca assim, é... Dois, um pilulito é um e cinquenta, dois são dois reais, né? Mais ou menos isso, ganha quem ganha, né? Essa ideia aqui que o Colvary coloca para nós. Agora, uma coisa interessante, gente. Ele coloca o seguinte, ele diz que baseia-se no paradigma de que a vitória de um não necessariamente acontece às custas do outro. Então, eu não preciso produzir, ganhar e tudo mais, ludibriando e enganando o outro. Não. Eu tenho que, de fato, fazer as coisas que sejam de maneira ética. Infelizmente, em geral, as relações negociais... Tem que baixar aqui direitinho, aqui. Gente, desculpa, viu, gente? Aqui, eu estou realmente gripadão com uma que está pedindo outra para ser substituída, mas eu não posso deixar de dar essa aula a vocês, né? São 19 horas e 41 minutos agora, eu sei que estou tomando o seu tempo, mas é um tempo proveitoso que você está estudando conosco. Agora, veja bem. Infelizmente, em geral, as relações negociais se baseiam no que o autor chama de ganha e perde. Ou seja, eu, o fabricante, ganho e você, o cliente, perde. O que pode ser satisfatório para a empresa ganhadora em sua primeira análise é a partir da ótica da transação específica. Todavia, cada vez mais é notório que as organizações buscam a fidelização. Sendo assim, a busca deve ser pela satisfação cumulativa de um mesmo cliente com a empresa. Por isso, influencia diretamente a fidelização do mesmo, conforme Olson e Johnson, em 2003, também escrevem, que agora, se o cliente percebe que saiu perdendo, por que ele vai procurar você novamente? Isso é importante. Eu lembro que, recentemente, na verdade, no ano passado, aconteceu um fato curioso comigo. Eu adquiri um produto, um bem, uma empresa, e o bem estava demorando para chegar e tudo mais. Eu fui, não consegui acesso, liguei para o pessoal e tal, não consegui acesso com ninguém. E aí, gente, foi uma coisa, assim, absurda. Passaram três meses e o produto não chegou. Aí eu fui no Reclame Aqui, no site Reclame Aqui, digitei Reclame Aqui, denunciei a empresa. Não tinha nenhum denúncio contra a empresa, a empresa indônia, até então, mas havia feito aquele papel comigo. Então, eu fui e denunciei a empresa. Ao denunciar a empresa, no site Reclame Aqui, com 15 dias depois, eu recebi a resposta do dono da empresa. O dono da empresa do Google para mim, para o meu celular. Ele falou assim, o João Ricardo, disse, pois não, aqui é o doutor Ulisses. Tudo bom? Ele disse, tudo bom, doutor Ulisses. Aqui é o dono da empresa X. Olha, peço mil desculpas para o senhor, porque nós tínhamos três funcionários aqui na empresa. O primeiro funcionário, ele precisou ser transferido para outro país, então ele não pôde continuar fazendo o trabalho dele. A minha secretária, ela precisou se ausentar, porque está de licença maternidade. E isso tinha na minha jornada de trabalho, acabei sofrendo acidente, fiquei quase quatro meses internado no hospital e pedi desculpas. Eu acabei pedindo desculpas a ele, por não saber do fato, e não tinha nenhum fato inserido nisso, mas ele falou que ia mandar os produtos, ia ressarcir o dinheiro para não perder o cliente, porque eu sempre comprei com eles. Então, assim, é disso que a gente precisa, tá? Como profissionais, céticos, eu preciso, mas possível, você é aluno, para que amanhã ou depois você queira continuar sendo o meu aluno. Talvez você hoje em um. Alguns alunos talvez não queiram mais ter o aluno, o professor João Ricardo via Ava, talvez alguns queiram o professor João Ricardo presencial. Talvez alguns alunos não queiram o professor João Ricardo de jeito nenhum. Isso é comum, isso acontece. É bom que isso não aconteça, mas, assim, de minha parte, eu tenho me esmerado com esforço para poder transmitir a você um bom conteúdo. Então, a fidelização, ela é importante porque o cliente, ele nunca vai voltar na sua empresa caso você seja um profissional que não transparência essa fidelidade para ele, né? Você não... Você vendeu um produto para ele que não é eficiente, que não é eficaz para ele. Isso é ruim, ok? Obviamente, fica que inverter a tal lógica para perder ganha, ou seja, eu fabricante perco e você cliente ganha. Não é essa a lógica. Não sou eu que produzo as aulas e eu perco e você ganha, não. Tem que ser algo que os dois ganham. Os dois devem ganhar com isso, né? Então, tendo em vista que toda e qualquer organização visa o lucro, porque ela visa o lucro, gente. Ah, porque é ruim? Não, toda organização, toda organização, ela visa lucro. O Estado, ele não te dá nada de graça, ele visa lucro. Qual é o lucro? O lucro é em cima dos teus impostos, que já são demais. A nossa área tributária é alta. A empresa, a escola onde você estuda, ela visa também o lucro. Ela não visa somente o lado filantrópico e tudo mais. Ela visa também o lucro. O lucro, ele é importante. Para de ser iludido pela ideia marxista de que lucro não é importante. Ele é importante. Ele é importante. E ele é seu. E por que ele é seu? Por causa da meritocracia. Tem gente que quer derrubar a meritocracia, mas a meritocracia é sua. Você estudando, estudou, chegou, conseguiu, concluiu, está aí. Entendeu? Você não pode negligenciar esse ponto. Isso é importante. Você é você mesmo, meu amigo. Você precisa entender isso. Agora, um outro aspecto importante aqui, é que, tendo em vista que toda e qualquer organização visa o lucro, até mesmo as filantrópicas que precisam do mesmo para reinvestir em suas ações sociais. Então, por exemplo, você ganhou uma bolsa de estúdios. Que bom, ganhou uma bolsa. Não, você não ganhou uma bolsa, não. Alguém financiou a bolsa para você. Ainda que financiou não com valor integral, porque ela não financia com valor integral. Acaba não tendo um valor integral. Você pode até ser integral, mas o Estado passa o valor integral para a instituição. Ele paga o valor de negociação. A gente chama de valor de negociação. Agora, ainda há uma outra alternativa, que é o ganha ou perde também, o ganha e ganha, descrita por Colvray, por exemplo, em 2003. Ele vai falar sobre isso. Deixa eu baixar aqui a tela aqui para eu ver. Cadê a água? Isso mesmo, ok? Seria antagônico perder e perder, mas isso, obviamente, não tem o porquê de acontecer. Só acontecendo, diríamos, ao longo prazo, que um cliente insatisfeito por ter perdido da primeira vez não volta mais, gerando uma perda de cliente para a organização. Então, você tem um cliente, você não pode perder aquele cliente. Se você perdeu aquele cliente, você perdeu aquele recurso que entrava mensalmente ali, aquele cliente lhe dava um retorno financeiro interessante. Mesmo sendo pouco, mas lhe dava um retorno financeiro. É o que eu sempre digo, eu dou uma aula aqui, uma aula lá, uma aula lá, e vou juntando, juntando, e talvez eu tenha um dinheirinho para poder ajudar a pagar as contas. Não paga tudo, mas dá para ajudar. Ajuda a pagar as contas. Agora, deixa eu dizer uma coisa fundamental para nós aqui, para cada um de nós aqui. Aqui, quando nos referimos à negociação, também fazemos alusão às demais partes interessadas na organização, incluindo os fornecedores, os colaboradores e tudo mais. No caso específico de fornecedores, é comum grandes empresas pressionarem demais os seus fornecedores no que tange a preços, reduzindo drasticamente as suas margens. Há, inclusive, um caso conhecido de uma empresa que não conseguiu suportar a pressão do cliente e deixou de fornecer para o mesmo por conta de uma proposta indecorosa que lhe inviabilizava o lucro. Acontece muito isso, gente. E, especialmente, se for o setor público. O setor público é uma desgraça. Desculpa falar assim, mas é terrível o setor público. Nesse caso, a grande empresa não conseguiu nenhum fornecedor que lhe fornecesse pelo preço que queria e tampouco alguma lhe entregasse o correspondente ou o componente pelo mesmo preço praticado pelo antigo fornecedor. Logo assim, como o seu fornecedor também saiu perdendo, já que teve de pagar mais caro pelo mesmo produto, qual é a ação? A ação é sair daquilo ali. Não dá para ficar. Por exemplo, você pega as empresas aéreas do nosso país. As empresas aéreas do nosso país sofrem um problema muito sério que é o problema da infra-aérea. E aí, lembra quando eu tenho um trabalho? O que você acha na sua regulamentação da sua profissão? Porque ela faz isso. Quando você tem um órgão regulador, ele controla o seu lucro, controla os seus gastos e controla os seus ganhos. Isso é o Estado interventor. O Estado interventor ele trabalha muito isso. Ele vai dizer, ele limita você. Ele não dá a liberdade você. Isso é complicado. É muito complicado. Então, por exemplo, o caso das empresas aéreas, se eu entrar lá em infra-aéreo, as empresas aéreas, elas devem vender as passagens, mas elas não devem ter lucro. Como? Ela recebe o subsídio do governo para se manter, para pagar os seus funcionários e tudo mais. Todas as empresas têm esse subsídio governamental por causa da infra-aérea. A infra-aérea é a agência reguladora. E aí, acaba dando esse pepino todinho que a gente tem aí. Então, você começa a mediar essas coisas. não, o custo da passagem é caro porque os empresários cobram valor caro. Não é isso. Existe uma agência reguladora que determina o ganho e o lucro do indivíduo. E aí é ruim. Qualquer pessoa vai trabalhar nessa guerra aí, brigando com o governo de maneira muito, muito, muito difícil. A partir desse relato, recomenda-se que não se pode alcançar um tanto ganha. É preferível fazer uma negociação conforme o próprio Covenin levanta. É preferível, pelo menos, manter a relação abrindo o campo para o acordo de ganhar e quem ganha no futuro. Então, há aqueles chamados de acordo a longo prazo. Você pode fazer isso na sua ação profissional. Mas, ainda assim, conforme o Covenin, a negociação ganha e ganha necessita de cinco elementos de dimensões. E aí, entre os aspectos éticos disso, quais são os aspectos? Primeiro, tem que ter caráter. Só quando conhece bem os seus valores, saberá o que significa ganhar para você. Além do mais, você terá integridade para manter as suas promessas aos outros. Então, eu tenho um caráter, eu prometi algo, então, eu vou fazer aquilo ali e funcionar da maneira que é para funcionar. Segundo, as relações. Elas se constroem sobre a base do caráter. Então, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, eu conheço a empresa, eu conheço o produto, eu sei quem é a pessoa, então, eu vou construir aquilo ali de fidelização através das relações. Para tanto, é necessário trabalhar envolvendo a sua credibilidade ao longo do tempo. E aí, eu preciso desenvolver isso. Eu sou um profissional, estou atuando naquela área, atuando naquele mercado já há um bom tempo, então, eu tenho que construir a credibilidade do meu alunado na minha tarefa profissional de docente. Ok? O discente precisa sentir isso, o discente precisa perceber isso no docente. Isso é importante para a gente. Agora, pois assim, estaremos investindo nas relações abertas ao sucesso de ambas as partes. Então, enquanto você aluno aprende comigo, eu aprendo com você. Como é que eu aprendo com você? Você me esforça, você me força, na verdade, a estudar, a cair nos livros, a meditar, a estudar. Por exemplo, eu tenho aqui uma pilha de livro aqui atrás, umas pilhas de livro aqui em cima da minha mesa, tem mais livros lá no outro local onde eu guardo, tem mais livros na minha cidade de origem lá em Recife. Então, assim, forçar do aluno me força a, de fato, a mergulhar, estudar e conhecer mais o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula para o aluno. Isso aí é importante para a gente. Ok. Agora, acordos. Os acordos surgem a partir das relações devendo haver cinco elementos muito explícitos para deixar claras as expectativas, os resultados desejados, regras ou parâmetros dentro dos quais se obterão esses resultados. Recursos disponíveis para se conseguir os resultados, medidas para avaliação dos objetivos alcançados e as consequências que perseguem os objetivos. Vamos ver aqui. Ok. Então, eu preciso desses acordos. Então, os acordos vão dizer o que eu quero ganhar, de quem eu quero ganhar, por que eu quero ganhar e quanto eu quero ganhar. Então, são esses acordos. O sistema. Para que os acordos funcionem, o sistema deve estar em capacidade de controlá-lo. Inclui sistema para capacitação, para planificação, para comunicação, para informação. Isso tudo faz o dever ético da deontologia. É meu dever fazer com que essas coisas funcionem. E o processo? Um processo de quatro passos deve ser utilizado para conseguir um acordo ganha-ganha. Tente ver a situação desta perspectiva desde a perspectiva do outro. Então, eu preciso olhar desde a perspectiva do outro. Deixa eu voltar aqui para eu concentrar isso aqui para vocês. Isso. A perspectiva do outro. É isso mesmo. Então, eu devo fazer com que olhe as coisas dentro da perspectiva do outro. Segundo, identificar os aspectos de preocupação-chave. Quais são os aspectos que o outro, que o seu cliente, seu paciente, a quem você está prestando serviço, qual é a preocupação-chave dele? Então, faça uma lista de resultados que considera uma solução aceitável. busque também novas opções para obter esses resultados. Então, eu devo fazer de tudo para que esses resultados funcionem, para que esses resultados cheguem até que a gente possa, de fato, compreender melhor isso. Ok? Realize o exercício de reflexão sobre isso. Então, você tem que refletir sobre essa questão da ética dos negócios. Então, o que eu devo fazer? Bem, eu devo fazer algumas coisas para que a ética funcione no meu negócio. eu devo, primeiro, como pessoa, como indivíduo, eu devo ter caráter. Eu devo ter a finalidade de estar ali atuando como um profissional da área. Segundo, eu preciso saber para que eu estou me dirigindo. Estou me dirigindo para o meu público e o meu público-alvo é o meu alunado, é o meu paciente, é a empresa que eu trabalho como montador. Então, essas coisas, elas são, de fato, importantes para a minha formação, para o meu desempenho, para a minha linha de trabalho. Então, eu espero que você tenha entendido isso, que as questões do negócio são importantes. eu preciso entender que a ética nos negócios, ela precisa ser preservada. Então, não importa eu conhecer o código de ética, profissão, se eu não consigo ser ético nas minhas relações trabalhistas, nas minhas relações de trabalho, se eu não consigo ser ético com o meu cliente, com o meu consumidor. Tá bom? Que Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre você e que nós estaremos de volta na nossa próxima live. Tchau. 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 Tchau.